Vimos de longe, nós nos paramos Eu e o Rod, sempre let's get it BTBTg SPOOKIE Muqui Gostar uma lesguida pro Gordi Rappers só falam, tem uma clique Eu não vos ligo nem do bip Olá pro meu body, eu sou do drip Pedemos esse game e nunca freq Rappers tão preocupados Na vossa boca, ui, me chamam um cari Mas voto no Porsche quando me ferrari Eu dou no Sky, nem camo becali Você sempre um dança, tipo o som do Gary Tão distraído, nós tamo a bombar E se tudo lobece, tamo a vos cagarem Tipo o som do Beasy Deve esse beat para mim é easy Só me pensa, tipo o som do Cheesy Por isso que eu não falo com esse rap São todos wannabeas Como a tua dama, porra, pede, bitch Vim pela sonar e vence, dragões Diz, tamo da cabelo e esse rap é piso Não falo com esse rap e não mostro uma vida Sabem que eu sou bass e esse rap é fiso Todos esse rap sabem como eu funciono Como a tua dama, porra, viras Quando o barro só bem quente, tipo o vento, forno Tipo o chubauro, eu sou o novo dono Rappers é batido, tipo tal no talho Eu sou um ari, por isso é que eu escangalho, gá Eu foco em rap, eu tô na via Tamo a lesguida, fiz até o time Nós trabalhamos todos os dias Nigga, pergunta, já não me lembro Mato quem queira, aí quem me dera Não importa o reira, porra, eu sou feira Brata, respeita, nós tamo a guira Muda de ideia, olha só pra puta Do Shane, esse mosquito, que me ferraria Marco Golo, Marco Verratti Marco Zancenso, Marco Zalonso Chama tua baby, eu marco o encontro Eu te aviso, nigga, não presto Trago pedra, trago katana Oi fit, oi batalha, niggas da banda Nun cantam nada, são todos fracos Até da graça, imitam tudo Até da graça, beat da braça, mas não se encaixa Se tens problema, brata, relaxa Não insiste muito, vai espartar caixa Só creque nisso, puto, me segue Nós tamo a guira e puto não segue Vais perder a rede, sai só da frente Rod, maluco, nigga, mais quente Nigga, são gato, tão no meu teto Doe que no beat, meu companheiro Doe que no beat, meu companheiro Viemos de longe, nós não paramos Eu e o Rod, sempre, let's get it Vida tua dama, nós não me mamam Cuida tua p*** e vai se ferir Ganhamos respeito em toda banda Eu e o Rod, sempre, let's get it Get it, get it Estamos sempre, let's get it Let's get it, let's get it Let's get it, let's get it Sempre, let's get it, get it Get it, get it Estamos sempre, let's get it Let's get it, let's get it Sempre, let's get it, get it Get it Estamos sempre, let's get it, get it New Music Record Tchau, tchau.